Dança comigo, dança! Dança comigo, São Paulo! Dança comigo, Rio de Janeiro! Aqui é o Zé Cirilo, em São Luís do Maranhão, pega dos azuleiros, dos casarões coloniais. Esse aí tá precisando de uma reforma, que vocês estão vendo, tá? Mas quem sabe isso não acontece, não é não? Que legal, não é não? Muito legal, não é não? Olha, eu vou mostrar pra vocês a segunda parte da inauguração da bodega do meu amigo Francisco Neto. Consommelier Walter, mostrando alguns vinhos da SpandStory e mais uma palavrinha do Francisco Neto. A bodega tá muito legal, Francisco Neto. Aí na ponta do farol, jogos veterinuais, prole e vamos lá, cara! Você lembra daquele vinho que você tomava no seu interior ou na sua fazenda? Lá, por exemplo, numa fazendinha de Minas Gerais, nós estamos chegando no Brasil todo. O Zé Cirilo bombou, cara! Quase um milhão de acessos, o Zé Cirilo, que tal? Não tem pra ninguém, não é não? Agora veja bem, ó! Aqui tem vinho também na bodega. Naquele tempo era o vinho cabeça de touro, eram outros vinhos mais pesados, agora são vinhos mais elitizados. A bodega está aqui com o sommelier, que é o Walter, mas o Francisco vai saber de onde vem o Walter pra essa bodega. O Walter é um parceiro nosso da Spand, do nosso amigo Demócrito, tá? O pessoal que tá gostando do lançamento de vinhos de uma linha espetacular, com vinhos tintos, tá? O Walter que é um sommelier já respeitadíssimo nacionalmente, então vai falar mais a contento sobre esse assunto. Mas parcerias importantes com a do Demócrito, da Spand, isso é muito bem-vindo. Querido amigo Demócrito. Isso, então assim, ninguém hoje sobrevive sem parcerias, né? E o Demócrito é um cara bem aberto a isso, um cara muito tranquilo, um empresário que começou a difundir o vinho no Maranhão, tá? Então tá com a gente aqui nessa festa maravilhosa, mostrando pra degustação de alguns produtos finíssimos. Ok, pega aí Chico o copo, pega o copo, pega o copo. Chega pra cá um pouquinho, mais pra cá, ó. Ele vai explicar nesse brinde aqui com o Chico, quantos anos você tem de sommelier? Trabalha muito tempo nisso? São 15 anos, sim, 15 anos. 15 anos de trabalho? Sim, senhor. Tá se sentindo bem aqui na bodega? Muito bem, perfeitamente. Agora, como acha estranho que ela vir pra bodega de terra? Com certeza, mas são ossos do ofício. São ossos do ofício, tem que vinho também, tem que ter também. Então, ó, pode vir, ó, assim como o Chico, suando a pele ou de gravata. A bodega aqui aceita tudo. Agora, explica um pouquinho que vinho é esse que tá sendo servido aqui. Eu vou pegar o vinho e vou mostrar. É o Isla Negra. Que uísque é esse? Que origem? Esse vinho é um vinho chileno, tá? Nesse caso, é um reserva. É uma linha nova que a Expand tá trazendo pra São Luís, através da importadora de Vina Botelha. Começamos uma parceria com o nosso amigo Francisco. Hoje mesmo estamos conversando e, a partir de agora, a gente pretende chegar mais longe em todos os restaurantes com essa linha nova. Olha, então, vocês já chegaram aqui a uma conclusão. Na bodega do Francisco Neto, aqui no Feijão de Corda, de todas as cachaças que vocês estão observando aí, de todas as tiquiras que vocês estão observando, tem também um bom vinho. Em suma, aqui é de 8 a 8 milhões, cara. Tudo que você pensar na bodega tem. Tem até, sabe o quê? Música sertaneja aí, ó. Você não tá vendo as imagens aí, ó? Confira as imagens aí, ó. Aí tá o Manel do Baião de Dois, com a sua filha aí e a galera toda. Agora, essa música, Francisco Neto, ela... Como é que vai funcionar a música na bodega aqui? Explica mais uma vez. Quinta-feira, hoje, Fé de Serra. Sexta-feira, amanhã, Banda de Médio, com o Rocks anos 80. No sábado, na Feijoada do Feijão de Corda, tem um sambinha de mesa com o xodó de mãe. E à noite, nós temos Banda Mix Brasil, tocando todos os ritmos, tá? E antes da Mix Brasil, nós temos uma dupla maranhense, cantando só músicas maranhenses e MPB. Como fica lá, ó, o Butiqui, lá na holandesa? Butiqui com música, dia de segunda-feira, quarta, quinta, sexta e sábado. Não muda nada? Não muda nada. Marisco, do mesmo jeito também, com música, na quinta, sexta e sábado. E no grill, só abre durante o almoço. Olha, vocês podem ter a certeza e a consciência que eu de garrafa na mão, de vinho, pode ficar certo. Cadê uma tacinha aí? Tem mais uma taça aí? Vamos arranjar mais uma taça aí? Pega uma tacinha aqui, pra gente fazer aquele teste maravilhoso aqui na bodega do Francisco Neto, que é um cara inovador, um cara que pensa muita coisa legal, para que não só a sua culinária, mas também o bom viver das pessoas, atinjam realmente o ponto ótimo. Aquilo que nós todos queremos que assim aconteça. E para finalizar o nosso bate-papo, porque vocês já observaram detalhadamente o que é uma bodega, se você se esqueceu da sua, lá no interior, agora tem uma aqui na capital. Se você que é turista, que assiste o Zé Cirilo em qualquer lugar do Brasil, quando vier a São Luís do Maranhão, vem ao restaurante Feijão de Corda. São vários, como ele citou, mas especialmente na bodega do Francisco Neto, que é legal. Brindemos! Viva a bodega! Quem tem uma bodega, tem tudo. E acima de tudo, música nordestina, aquilo que o brasileiro gosta, como dizia Elba Ramalho, um dia o Nordeste será independente. E agora o Feijão de Corda tem a bodega e você pode ser cada vez mais independente. É, 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 é. O povo dele tinha que paixão, queria estar mentindo em todo instante, já me sinto, já me sinto, te deixo, tô te afogando, com emoção, Ficar na tua vida eu quero muito, partai pra mim jamais, vou te perder, você é bom, a vida só.